Há poucos dias atrás teve o Criança Esperança, não foi? E Luciano Huck, ele fez uma doação, não fez? E essa doação foi assunto na mídia, não foi? Não na mídia aberta, mas foi assunto na internet. Eu dei uma olhadinha e eu vi que alguns canais aí acabou falando sobre essa tal doação que o Luciano Huck fez, que foi uma doação de aproximadamente R$ 10 mil, ou foi R$ 10 mil que ele fez para as crianças carentes. Em defesa de Luciano Huck, eu resolvi gravar esse vídeo. Por quê? Porque depois que eu vi vídeos longos, vídeos curtos, todo mundo sentando a bomba no cara, eu digo, não, ninguém sabe quem é Luciano Huck, na verdade. E eu vou contar um acontecido, E aí, no final, eu deixo a cereja do bolo para vocês. Falou? Depois da vinheta. Fala aí, família! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ed, bem-vindos ao canal NTC. Eu já vou logo pedindo desculpa, porque eu estou com essa voz aqui de homem sigma hétero alfa, é porque eu estou com a garganta querendo me deixar na mão. Mas, antes que ela me deixe na mão, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Não se assuste com essa voz que de vez em quando fica grossa e fica normal. É a garganta que está oscilando. E, pessoal, aproveitando a oportunidade, deixa eu pedir para que, se você caiu de paraquedas aqui no canal, você faça a sua inscrição. Estamos indo aí em busca de um milhão de inscritos. E já estamos chegando lá. Falta só pouco mais de 996. E, sendo assim, eu convido para que vocês venham fazer parte aqui dessa galerinha que gosta de umas curiosidades, umas fofoquinhas de vez em quando, e uns entretenimento, que é o que faz a gente feliz. E agora, sem mais porquês, vamos para o assunto. E o que aconteceu no dia 24 de maio de 2015, a Angélica fez uma viagem para fazer uma gravação em um evento no Mato Grosso do Sul, mais precisamente no Pantanal. E como era em uma fazenda, o que é que ela fez? Ela levou as crianças com ela para aproveitar a fazenda e também esse momento em família, já que esse evento também era em um final de semana. Bom, tudo ocorreu bem. Esse final de semana foi dos deuses. Tudo aconteceu como planejado, graças a Deus. Mas, infelizmente, a volta para casa não saiu bem como eles planejaram. Ao retornarem, eles embarcaram em uma aeronave particular. Essas aeronaves de gente rica, que facilita muito essa locomoção deles, já que eles sempre estão com a agenda cheia. Pois bem, eles embarcaram na aeronave e ela levantou o voo. Mas essa aeronave, ela apresentou defeito. Pois é. Essa aeronave, ela apresentou um problema no filtro de combustível e começou a perder altitude. Estava na aeronave nove pessoas. Angélica, Luciano Huck, seus três filhos, duas babás e o piloto e o copiloto. A dupla de profissionais fizeram de tudo para aquele avião não caísse. Em relatos, Luciano Huck disse que naquele momento, seus três filhos estavam com as babás e a Angélica estava em estado de choque. Em 2015, a filha caçula de Luciano Huck ainda era muito bebezinha. Então, a babá protegeu ela entre o seu corpo e a poltrona. A situação era extrema. Não tinha jeito. Aquela aeronave iria cair. E é aí que entra a parte dos dois heróis. O piloto e o copiloto decidiram, de última hora, que iriam aterrissar aquela aeronave em um pasto. E foi exatamente isso que eles fizeram. Agora, você lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando criança de jogar uma pedrinha na água para ver quantos quiques ela dava na água antes de afundar? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a aeronave. A aeronave desceu, tocou o solo e levantou o voo. Ela fez isso algumas vezes, mas, graças à maestria e ao profissionalismo e à habilidade desses pilotos, todos se salvaram. Luciano, quando conseguiu sair da aeronave, ele disse que ele viu um rastro enorme com uma nuvem de poeira vermelha, que só tinha visto aquilo em filmes. Olha, todos estavam relativamente bem, com a exceção do piloto e o copiloto que tiveram machucados mais sérios. Uma pessoa que passava por uma rodovia ali próximo viu o acidente e logo correu para o local para ajudar os feridos. Então, ele colocou Luciano Huck e sua família dentro do carro e levou para um hospital em Campo Grande, que logo em seguida foi transferido para o Hospital Albert Einstein. E o piloto e o copiloto, eles ficaram meio que abandonados lá na fazenda. Mas tudo indica que eles foi quem deram a preferência para que a família fosse atendida primeiro. É claro, mesmo eles estando com um quadro clínico mais grave. Bom, e agora que vem a cereja do bolo. Luciano Huck e os pilotos não tiveram tanto contato, mas Luciano Huck sabia que ele tinha uma dívida de mais que a vida dele, aqueles heróis. Então, ele queria recompensar eles de alguma forma. E quando chegou o Natal daquele mesmo ano, você quer saber o que é que Luciano Huck mandou de presente para aquele herói, aquele salvador de famílias? Pois é, o presente que Luciano Huck mandou para a casa do piloto foi um panetone. Mas espera aí, antes que você critique, você não está entendendo. Não foi qualquer panetone. Foi um panetone de um quilo. Foi um panetone de um quilo, porque aí dá para a família toda do piloto. Agora eu lhes pergunto, senhoras e senhores, é justo uma coisa como essa? É justo o cara que salvou a vida da... O cara que salvou a sua vida. A vida dos seus filhos, a vida de sua esposa ou do seu marido, você tendo um salário de mais de um milhão por mês. Um milhão por mês. Você tem um salário de um milhão por mês. E você seria tão justo a esse ponto de mandar um panetone de um quilo, que é importante frisar que foi de um quilo, para a família do piloto que salvou você e sua... Olha, velho, na moral mesmo, isso fica para fã, certo? Isso fica para aqueles fãzinhos de famosinho. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, Luciano Huck ganha em média de 4 milhões por mês. Em 2015 para 2016, o salário dele era em média de um milhão, um milhão e meio por mês. Eu acho que dava para pagar uma coisinha melhor para ele. Quer saber por quê? Nessa época, para você ter uma ideia, a família do piloto passava por dificuldade. A filha do piloto teve que abandonar o curso de medicina, porque não tinha dinheiro para pagar. E de presente, o que é que esse apresentador mandou para essa família do cara que salvou a vida da família dele e a dele que hoje era para ele estar extinto? Ele mandou um panetone de um quilo. Olha, se você estiver pensando que essa situação não tem um significado, essa situação não tem nada de proveitoso, na verdade, tem. Isso serve para a gente saber o quanto a vida dele e a família da família dele vale. A vida dele e a família dele vale um panetone de um quilo. Ah, mas isso aí foi em 2015? Isso aí foi em 2015? Você sabe se... Hoje a gente está em 2023. Você sabe se de lá para cá ele não fez mais nada pela essa família, por esse rapaz, por esse... Ah, eu vou dizer uma coisa. Se você chegar para uma pessoa e der um real hoje porque ele salvou sua vida, aquele real for para a mídia da sua doação e depois você dá um milhão, não serve. Certo? Primeiro que vale a intenção e a sua intenção foi de um real. Se depois que ele foi criticado, depois que ele deu um panetone e foi criticado e aí vai você agora e chega para ele e diz pô, meu irmão, um panetone de um quilo para a família que salvou a sua vida, aí ele, ah, é mesmo. É mesmo. Vou dar um carro a ele, vou dar uma casa, vou pagar os estudos da filha dele. Serve? Só se for para você. Ele não vai fazer mais do que a obrigação, mas a primeira intenção já foi a que foi quem entregou o quanto ele vale e o quanto ele é mesquinho e miséria. Eu digo que eu não vou falar mais dessas coisas porque me dá raiva e eu sou segundo e ainda venho e começo a falar dessas coisas e, olha, pessoal. Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Quem gosta do vídeo, se inscreve, compartilha aí, se inscreve no canal, o like é importantíssimo, desculpe aí e até o próximo vídeo, valeu? Fui.